Hey Uniders! Hoje nós vamos falar sobre a gravidez da Sabina e tirar algumas dúvidas de vocês. Hey you! Nós somos o Your Curiosity. Como todo mundo já está sabendo, e se você por acaso não sabe, sim, a Sabina está grávida. Se você ainda não viu ou gostaria de rever, vou deixar aqui nos cards o vídeo da Sabina anunciando a sua gravidez. Você precisa conferir. E desde o anúncio da gravidez, nós estamos recebendo muitas mensagens de vocês perguntando se a Sabina vai sair do Naio e Naire. Então hoje nós vamos esclarecer todas as dúvidas de vocês neste vídeo. Então vem com a gente! Como eu comentei no vídeo anterior do anúncio da gravidez da Sabina, que pra você conferir, vou deixar o link aqui embaixo na descrição do vídeo. Um dos maiores sonhos da Sabina sempre foi... No próprio vídeo lá atrás do Meet Sabina Hidalgo, ela conta que o maior sonho dela é se casar e ter filhos. Desde chiquita, meu maior sonho foi casar-me e ter filhos. Então, nesse exato momento, a Sabina está vivendo o seu maior sonho. É lindo ver o tamanho da felicidade dela e todo o amor que ela transmite. Com toda certeza, ela será uma ótima mãe. Então agora vamos às dúvidas de vocês. A pergunta que não quer calar. Sabina Hidalgo vai sair do Naio e Naire? Eu sei que essa dúvida está deixando muito de vocês sem dormir. Então eu vim acalmar um pouco do coraçãozinho de vocês. Há um tempinho lá atrás, em uma live conversando com a Joalim, a Sabina comentou que se ela tivesse um filho, ela não iria sair do grupo. Já sabemos que a Sabina estará na turnê. Claro, ela não vai poder participar de todas as performances do grupo. Então em algumas músicas ela irá se apresentar e em outras... E algumas coreografias foram devidamente adaptadas para que ela possa dançar. Ela até retuitou esse vídeo no seu Twitter, imaginando como seria ela dançando na tour. Confere aí. Hoje ela teve uma consulta de rotina para ver como o bebê está. Ela disse que o bebê estava sorrindo na hora e que ele está super saudável. Ele ou o bebê. Aliás, vocês são de qual time? Está rolando essa competiçãozinha entre os membros do Now United e os Uniders para saber se o neném é menino ou menina. E aí, você é team boy ou team girl? E aí, façam as apostas de vocês e coloquem aqui nos comentários que eu vou dar coração em todos. A Sabina contou que ainda não sabe se é menino ou menina, mas assim que voltar ao México, ela irá fazer um chá de revelação. Outra novidade também é que a Sabina irá voltar para o YouTube. Ela aproveitou para comprar um notebook novo e confirmou que vai voltar a fazer vídeos para o seu canal do YouTube. Ou seja, muito provavelmente, teremos daily vlogs da Sabina grávida. Acredito sim que ela irá compartilhar vídeos sobre sua gravidez e mostrar toda a sua rotina durante a gestação. Bom, é evidente que ela irá ter que ficar um pouco afastada do grupo pessoalmente. Mas acreditamos sim que ela irá continuar presente gravando conteúdos para o Now United. Ao que tudo indica, após a tour, cada membro irá voltar para o seu país. E a partir daí, acreditamos que a Sabina irá continuar participando através de gravações de conteúdos. Além disso, ela também estará ativa no seu canal do YouTube. Então, conteúdo é o que não irá faltar. A Sabina também ama muito o grupo e a todos os Oneiders. Ela tem um carinho muito especial por cada um. E ela disse que já quer que o bebê conheça todos os Oneiders. Hoje, o Christian também deixou uma mensagem para a Sabina no stories dele do Instagram. E ela compartilhou que estava numa ligação com ele logo em seguida. E quem aí também está ansioso para conhecer o bebê da Sabina e do Pepe? E hoje, vamos fazer uma interação nova. Vocês irão no vídeo do anúncio da gravidez da Sabina, que eu vou deixar aqui nos cards. Ou aqui embaixo no link na descrição do vídeo. Escrevam lindas declarações para a Sabina, para o bebê e para o Pepe. E no próximo vídeo da Sabina, iremos selecionar os melhores comentários para aparecer em algum momento do vídeo. Então já se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações, porque você não pode perder o próximo vídeo. Você pode assistir os nossos outros vídeos relacionados ao Now United ou a outros assuntos do seu interesse, aqui mesmo no Your Curiosity. Continue maratonando, obrigada por assistir e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho